Vamos lá, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos na skin lenhador, porque eu não estou afim de fazer a barba, e Pedrinho pediu para sair do Santos. Por mim, tudo bem, tchau e bença, fim de vídeo. Como vocês viram pela minutagem, não é o fim do vídeo, temos algo a falar, mas já me posicionei, e se você não estava sabendo, é isso mesmo. Pedrinho pediu para deixar o Santos, ele que tem contrato só até o final do ano, emprestado pelo Locomotivo Moscou, obviamente da Rússia, e não quer mais jogar por aqui. Tenho coisas a falar, principalmente no quesito gratidão, mas também preciso fazer contas. Por quê? Porque, segundo a apuração do Diolho no Peixe, o pedido de Pedrinho tem um motivo, e que com todo respeito, numericamente, não é um motivo justo. Mas já já, eu chego lá. Antes, já para iniciar o vídeo, peço que você já pegue seu copo térmico da Golcase, sua garrafinha da Golcase, sua capinha da Golcase, porque está precisando ter uma garrafinha térmica, um copinho térmico para acompanhar as Olimpíadas. É o dia inteiro com esporte na tela, e se você tem essa oportunidade de acompanhar, vale a pena. Faça que nem o Lucas Santiago, que comprou o belo copo dos Boston Celtics, não é o meu time, mas super respeito, junto com o Capinhas dos Santos, ou com este belo casal, que coloquei também a foto aqui, que são os pais de alguém que me mandou essa foto, e eu salvei, mas eu perdi onde eu salvei. Se você me mandou a foto dos seus pais, e eles compraram a garrafa térmica da Golcase, por favor, me relembra seu nome, que no próximo vídeo que eu fizer propaganda, eu aviso. Faça que nem esse pessoal, compre na Golcase, o QR Code está na tela, o link com todos os produtos está na descrição. Pedrinho pediu para sair do Santos, reitero, a suspeita, na verdade não vou mentir, também não suspeitei, mas o assunto começa quando, quarta-feira, o jogo foi sexta, o Diário do Peixe soltou nota com os relacionados, e Pedrinho não estava lá. Até quinta-feira, e também na sexta, eu, Edu e Gabi, que estamos fazendo live aqui no canal, todo dia 10 da manhã, mantendo a tradição do horário, para que vocês não sintam saudades de nós, caso sintam. Até conversamos, será que ele teve alguma lesão? O Edu foi perguntar por aí, não era a notícia, não teve, a Gabi também não chegou a uma apuração de alguma coisa de fato. E aí, na coletiva após o pavoroso empate contra o Sport, 1x1 na última sexta, tem vídeo aqui no canal, caso você não tenha visto, o Caride falou, durante a coletiva, quando questionado sobre a ausência do Pedrinho, que deveriam perguntar para a diretoria. E aí, as pessoas foram o quê? Perguntaram para a diretoria, e apuraram, que Pedrinho pediu para não jogar mais pelo Santos. Achei estranho o cara, ele não simplesmente falar isso, né, ficar jogando para a diretoria, me parece um clima nada amistoso na relação técnico e dirigentes, mas enfim, aí já não é comigo. E com essa confirmação na apuração, trago aqui o que o Diolho no Peixe falou, que o motivo para o Pedrinho pedir para ir embora do Santos é a falta de oportunidades, ou as poucas oportunidades com a camisa do Santos. Vamos começar por aí. Eu fui atrás dos números, porque aqui a gente trabalha com a verdade acima de tudo. O Santos fez 12 jogos na primeira fase do Paulista, em 11 ele entrou, tá? Em 11 ele entrou, dos 12 jogos na primeira fase, ele jogou 11, oportunidade não faltou. Em 7 desses 11 ele foi titular, oportunidades no Paulista não faltaram. Ele não foi relacionado contra a portuguesa, já pulando para o mata-mata, eu honestamente pesquisei, eu não achei porquê, mas ele não foi nem relacionado. Ou ele não entrou em campo, talvez ele não tenha só entrado em campo. Ele não jogou contra a portuguesa, mas foi titular contra o Bragantino, foi titular contra o Bragantino, e jogou as duas finais entrando no segundo tempo. Os dois jogos contra o Palmeiras ele entrou. Então, ele não entrou em campo contra a portuguesa, agora me fugiu se ele não foi relacionado ou não foi ao banco. Não foi relacionado ao banco não, não foi relacionado ou se não entrou, estava no banco. Foi titular na Semi em Itaquera e jogou as duas partidas das finais. Então, na soma, em 14 dos 16 jogos do Santos no Paulista, o Pedrinho jogou. Isso, para mim, significa ter oportunidades. Série B, o Santos já jogou 19 rodadas. Lembrando que o Pedrinho ficou lesionado durante 6, 7, se você contar o jogo contra o Guarani, que ele já estava lesionado, mas foi relacionado mesmo assim e não entrou. Então, vou dar essa brecha e falar que ele ficou 7 partidas lesionadas. Ele jogou 11 dos outros 12 jogos. 11 de 12 jogos. A mesma marca do Paulista, quando ele jogou 11 de 12 na primeira fase. Ele jogou 11 de 12 na Série B. Diminuiu a quantidade de titular, ok? 4 em vez do 7 no Paulista. Mas também, com todo o respeito, ele não se firmou no Paulista. Então, faz sentido. Ele se reserva e tem um adendo importante. A melhor partida do Pedrinho na Série B foi a estreia contra o Paysandu. O Santos está no mundo rento 0x0. Ele entra, faz um gol e chuta a bola que dá o rebote para o gol do Guilherme 2x0. Só que ele se lesiona logo em seguida. Então, quando ele poderia ter um balo para ser titular, ganhar a vaga, ele se lesiona e fica 7 partidas fora. Quando ele volta, ele entra na briga de novo e entra em campo sempre. Foi titular. Se ele não foi titular na estreia e se lesionou, ele foi 4 vezes titular. Quer dizer que tudo foi pós-lesão. Então, assim, numericamente, isso de não ter oportunidades não é verdadeiro. A gente tem discutido. A gente, como comunidade Santista, não eu só, não vocês, não nós do trio aqui, eu, Edu e Gabi, não, então, uma coisa específica, um programa específico, a comunidade Santista discute. Otero e o Pedrinho, o Pedrinho e o Otero. Quando um é titular, o outro entra e vai melhor. Esse outro é que entrou e foi melhor e vira titular, ele vai mal, o outro que entra. Entendeu? É aquela velha história, parar a Matz, o Vitor Ferraz, parar. Auro, Júnior e Caixara. Mentira, eles não estavam juntos, mas eles entenderam. Lateral, qual lateral melhor? É a mesma coisa, qual ponto é melhor? E digo mais. Mais recentemente, o Pedrinho tem ganhado oportunidades na ponta esquerda, que foi a posição dele na vida inteira. Tanto no São Paulo, mas principalmente no América Mineiro, quando ele se destacou, inclusive fazendo o gol de vitória contra o Santos 1x0. Então, o meu questionamento para um jogador que teve sim oportunidades, é o seguinte. Está achando que é quem? Não resolveu nada além de um jogo contra o Paissandu, com todo o respeito ao Paissandu, que inclusive é o nosso próximo aniversário, numa série B. Não resolveu nada. Ele tem gloriosos dois gols, um contra o Paissandu, e um 4x0 contra o Coritiba, que ele faz o quarto gol, ou seja, o jogo já estava resolvido. E não tem assistências. Ainda vou dar o crédito de novo para esse lance contra o Paissandu, que ele chuta e o rebote é o gol. Não resolve nada para o Santos e diz que não tem oportunidades? Além de, o principal, toma decisão errada atrás de decisão errada. É passe errado? É dribbling de cabeça baixa? É passe para a linha de fundo com a bola saindo sozinha? Um jogador de péssima finalização? Está achando que é quem? Minha aposta. Claro que aqui, eu não tenho certeza. Mas para pedir no meio da temporada da série B, para sair, sendo que só tem contrato até o fim do ano, chutaria, palpitaria, que ele tenha alguma proposta de time da série A. E você pode falar, para a série A ele serve. Com todo o respeito, não para você, você está certo. Pode falar isso. Mas assim, vamos ver qual time, vamos ver quais são as oportunidades, se de fato ele for para a série A. O Lucas Barbosa, o João Lucas, o Marcelinho, está faltando alguém do Juventude. Sei lá. Legal, lá para o Juventude, nível Juventude. Cara, se é esse o nível, não é grande coisa também, que todo respeito ao Juventude, que está na série A, o Santos não, antes que falem isso, é verdade. É outro nível. Aqui a expectativa é maior, e o Pedrinho, desculpa, não entregou nem perto do que muita gente bancou o que ele entregaria, passou nem perto, e de que muita gente tinha expectativa que ele entregaria, também não passou perto, claro, na minha visão. Não estou falando que é o maior pereba da história, só no Alenco atual tem uns 15 piores. Mas assim, nada demais, nada demais. E aí eu vou, para finalizar esse vídeo, falar da questão da gratidão. Olha só, tem um jogador no meio da série B, e é o meio mesmo, o Santos acabou de disputar o fim do primeiro turno, 19 partidas, faltam 19 até o final do ano, o Santos joga a série B, e ele está querendo vazar. Tem muita gente nesse elenco, que vai ficar para o ano que vem, na base da gratidão. Ah, mas eles subiram, vale a pena deixar ficar, merece esse prêmio. Se pintar a proposta melhor, 90% desse elenco fala, tchau e bença para o Santos. Não tem que ter gratidão, ano que vem tem que fazer a limpa, nesse time que não consegue ganhar do esporte em casa, com todo respeito ao esporte também, mas era um jogo obrigatório, com um futebolzinho horroroso, que foi apresentado na sexta-feira. Não tem que ter gratidão. Jogador de futebol não pede para ficar desempregado. Se ele está pedindo para sair, é que tem proposta na mesa. Na primeira proposta que surgiu, já quer sair. Tem um monte que faria igual. Não tenham gratidão. É o que eu tenho a dizer. Qualquer coisa, a maioria vai vazar. Antes de que eles vazem conosco, o Santos precisa vazar com eles. Essa é só a minha opinião, posso estar errado. Um beijo, tchau.